O que é demais? O que é demais? Nunca era o bastante E a primeira vez É sempre a última chance Ninguém fez Chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas estamos sem viver Os meus amigos todos estão E por algo inteiro Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a nada vai quitar Sem crescer nos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero te ver em ti Esquecer desta noite Que eu ia arreglar em mim Te entregamos um alvo E artigaria Comparar Comparar as nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Quando me vi Tanto de viver Me deu apenas um encontro Você me veio Você me veio como um sonho bom E me assustou Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos A riqueza que nós temos Ninguém Consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu Não sou perfeito E nós Eu não sei Se não Eu não sei Se não Vamos ter E de pensar nisso O meu Ah, tudo bem, eu só quero divertir Esquecer desta noite, ter um lugar legal pra ir Temos o alvo e a tira brilhar Comparamos nossas vidas e mesmo assim Não tem pena de ninguém Não tem pena de ninguém